Olá, eu sou a Talita Cavalcanti. Hoje é quinta-feira, dia 7 de maio, e essa é a nossa quarta edição do Informe Unimed Fortaleza. Na edição de hoje, você vai entender como está acontecendo a comunicação com as famílias dos pacientes internados com Covid-19. Além disso, você vai saber como realizar o agendamento do exame para diagnóstico da Covid-19 e o que são os testes rápidos. Você também vai conferir as nossas recomendações para encarar a rotina de home office da forma mais eficiente possível. O momento de pandemia que estamos vivendo exige muita colaboração. Por isso, todo o time da Unimed Unimed Fortaleza está junto e incansável para garantir o melhor atendimento aos nossos pacientes e todo o conforto para as famílias. Nós convidamos hoje o diretor clínico do Hospital Unimed, Dr. Jurandir Marques, para falar como está acontecendo a comunicação com as famílias. Nós sabemos que a maioria dos pacientes internados com Covid-19 não podem ficar com acompanhantes. Isso acaba gerando ansiedade natural e super compreensível por parte das famílias. Dr. Jurandir, explica para a gente. Existe algum processo padrão de repasse dessas informações? Sim, nós montamos aqui no Hospital Unimed um processo padrão de repasse das informações do que está acontecendo com o paciente para as suas famílias. Quem faz esse repasse são médicos que nós convidamos para poder fazer esse padrão de comunicação e tentar manter as famílias com o máximo de informações possíveis. Nós entendemos que a ansiedade das famílias é muito grande, principalmente quando eles têm pacientes internados na Unidade de Terapia Intensiva e nós tentamos ao máximo sanar essa distância. E de quanto em quanto tempo as famílias têm notícias sobre os pacientes? Bem, normalmente a gente consegue fazer um boletim matinal, ou seja, na manhã, durante a manhã, até cerca de 11h30, em que a gente manda para as famílias um boletim bem conciso, bem resumido, que diz basicamente como é que foi a noite e como está a situação do paciente. Quando, no período da tarde e começo da noite, a gente faz uma ligação telefônica para as famílias, na qual a gente fala de uma maneira um pouco mais aprofundada como é que está o caso clínico do paciente, dá a oportunidade devida para as famílias de fazerem perguntas, tentar respondê-las. O mais importante é que as famílias percebam que nós estamos fazendo tudo isso, mas como se trata de uma situação, obviamente, nova, a gente também está tentando não deixar que nada aconteça. Mas, daqui e acolá, pode acontecer de uma família não ser contactada pela manhã, ou haver uma perda transitória da comunicação quando o paciente é transferido de uma unidade para a outra. Então, essas coisas a gente também está tentando arrumar de forma que a família seja o menos impactada possível. Mas, a princípio, são duas comunicações, uma pela manhã, uma no final da tarde, e qualquer comunicação a mais pode acontecer caso haja alguma mudança brusca no quadro, clínico do paciente, ou se a gente achar necessário que tal aconteça. E existe alguma possibilidade dos familiares falarem diretamente com os pacientes? Sobre a questão de os familiares falarem diretamente, para aqueles pacientes que estão nas unidades abertas, ou seja, apartamento e enfermaria, esses pacientes, eles têm a possibilidade de falar pelo celular, o celular é permitido dentro do apartamento e da enfermaria sem problema nenhum. Com relação aos pacientes que estão nas UTIs, se ele estiver, não estiver sob ventilação mecânica, ou seja, estiver consciente e poder conversar, ou pelo menos acenar para a sua família, a gente também está disponibilizando as videochamadas. Em todas as nossas UTIs nós temos essa possibilidade. Isso vai ser feito não todo dia, mas isso vai ser feito de maneira esporádica pela enfermagem, até para que a gente não exponha ninguém dos outros leitos e não exponha também ninguém que possa estar sendo submetido a algum tipo de procedimento. Mas, de qualquer forma, isso vai continuar acontecendo dentro das nossas UTIs. Os pacientes que estão entubados, portanto não conscientes, a gente não vai fazer videochamadas, porque entende-se que não seria a ética da nossa parte acontecer dessa forma. Doutor Jurandir, muito obrigada por essas informações. Isso só mostra que estamos tratando essa situação com o maior carinho e cuidado possível. Certamente, uma das maiores dúvidas que a Covid-19 trouxe para todo mundo é a respeito dos exames que mostram o diagnóstico da doença. Agora, nós vamos entender como realizar o agendamento do exame que mostra o diagnóstico da doença e quais são os testes disponíveis. Para falar sobre o assunto, nós convidamos o Josué Batista, nosso gerente dos laboratórios Unimed. Josué, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigado você, Thalita. Para nós é uma excelente oportunidade estar esclarecendo as pessoas com relação à realização desse importante exame nesse momento de epidemia. Na realidade, a Unimed está estruturada para atender esta demanda por este exame através de toda a sua rede hospitalar, onde tanto na rede própria, no Hospital Regional Unimed, como na rede credenciada de hospitais, os laboratórios dessas instituições estão preparados para a realização da coleta e da análise desse teste. Também na nossa rede de pronto-atendimentos, tanto na Unimed, como também na rede credenciada, essas redes de pronto-atendimento têm condições de fazer a realização do teste para a COVID. Uma outra informação importante nesse contexto é a realização eletiva desse teste. Nós também temos essa condição de atender esse exame nessa condição. Como é que se dá isso? O paciente, muitas vezes, atendido por um médico que solicita, pelo fato do paciente estar apresentando sintomas da doença, essa é uma informação muito importante, para a realização do teste precisa haver os sintomas da doença. Nós fazemos um agendamento desse teste que mais à frente eu posso detalhar. Josué, em quanto tempo o resultado do exame sai? Bem, em média, esse exame tem saído com 72 horas. É importante que se saiba que nós não realizamos esse teste em Fortaleza. Esse teste, ele, através do nosso parceiro, que fica em São Paulo, ele viaja após colhido, todas as tardes sai um voo de Fortaleza, levando essas amostras para São Paulo, e em até 72 horas a gente consegue ter o diagnóstico preciso dessa doença. Entendi. E como é possível realizar esse agendamento? Bem, a Unimed Fortaleza disponibiliza aos seus usuários o agendamento através da nossa atendente virtual, a Roberta. Então, tanto no site da Unimed, como através do WhatsApp, um aplicativo que a Unimed disponibiliza da sua atendente virtual, o cliente é prontamente atendido e tem seu exame agendado, e o laboratório entra em contato telefônico com o cliente, marcando uma hora e informando o local onde será feita a coleta. Perfeito. E o que é necessário para realizar a autorização do exame? Bom, a Agência Nacional de Saúde, suplementar a ANS, ela definiu alguns critérios para a realização desse teste, para a autorização desse teste. Então, a condição principal é a notificação ao Ministério da Saúde de um caso suspeito. Por isso eu falei no início da importância de o paciente estar sintomático, porque nesse formulário do Ministério da Saúde é perguntado a data do início dos sintomas, quais são os sintomas, para que seja feito o exame. Então, a autorização requer a solicitação médica, a notificação ao Ministério da Saúde de caso suspeito e a documentação básica do usuário, carteira do plano, carteira de identidade. Com isso ele preenche um formulário na atendente virtual e a linha verde processa essa autorização e aí depois ele recebe um contato do laboratório para fazer a coleta. Outra coisa muito importante é o perfil das pessoas que podem e devem fazer o exame. Como eu já falei, pacientes internados, esses obrigatoriamente farão o exame, porque estão com a síndrome respiratória aguda grave. Agora, o exame, segundo determinações da Secretaria de Saúde do Estado, alinhado com as diretrizes do Ministério da Saúde, identifica um perfil de paciente que pode realizar o exame. Pacientes acima de 60 anos, temos pacientes que possuam, em qualquer idade, mas que possuam determinadas doenças, como hipertensão, diabetes, asma, pacientes oncológicos. Então, somente esse perfil de pacientes é que poderão fazer o RT-PCR. Então, ele não é um exame que é indicado para toda e qualquer pessoa que tenha uma síndrome gripal. E sobre os testes disponíveis, eles são realmente eficazes? Como é que funcionam os testes rápidos? Bom, excelente pergunta. Os testes disponíveis, a gente tem basicamente dois testes. O teste de biologia molecular, que é o RT-PCR, que foi definido pelo Ministério da Saúde como padrão ouro para diagnóstico de COVID-19. É um teste onde é feita a extração do RNA do vírus e ele é indicado para os pacientes que estão nos 10 primeiros dias de sintomas, porque a carga viral cresce no início da infecção e essa metodologia do PCR, ela identifica a presença daquele vírus no organismo. Passado esse período e o paciente não tendo realizado nenhum teste, pode-se fazer a sorologia para COVID. É importante ressaltar que é um teste não coberto pelo plano de saúde e ele também não identifica a doença, não identifica a presença do vírus no organismo do paciente, e sim a imunidade do paciente para a doença. Ou seja, se ele teve contato com o vírus, os anticorpos estarão presentes no seu organismo e podem ser detectados. O problema, ou seja, não adianta o paciente colher uma sorologia, a gente ouve falar muito dos testes rápidos, inclusive em farmácias, que é um teste de sorologia, um teste imunocromatográfico, que ele vai identificar a presença desses anticorpos. Se o paciente colher com menos de 7 dias, o teste não vai identificar. Se ele colher depois dos 7 dias, há uma baixa sensibilidade da maioria dos testes rápidos, podendo liberar um resultado falso negativo. O que eu acredito que seja a coisa mais preocupante nesse instante, porque a pessoa vai achar que tem um passaporte de imunidade e ela, na realidade, não está com a certeza em mãos de que está imunizada para a COVID-19. Até mesmo porque é um teste qualitativo, ou seja, positivo ou negativo, não é um teste quantitativo. Nós disponibilizamos uma sorologia para pacientes internados que perderam essa janela do PCR, mas é um teste quantitativo, que é feito um equipamento em bancada por um método bem mais robusto do que o método utilizado nos testes rápidos. Então, se eu pudesse dar um conselho às pessoas, é que não adianta essa corrida ao teste rápido. Essa informação, na realidade, ela não vai te trazer muita segurança nesse momento. Mais para frente, passada a epidemia, eles podem ser úteis e também vão ser utilizados pelo próprio governo para mapear a presença dessa infecção ainda num período mais à frente. Mas é importante saber que o teste padrão ouro, que tem uma sensibilidade superior a 80%, é o RT-PCR que nós realizamos nas nossas unidades. É o mais seguro. Com certeza é o mais seguro. Josué, e nós temos esses testes rápidos aqui na Unimed Fortaleza? Talita, não temos. Após fazermos uma validação dos testes, comparando os resultados deles com amostras, com resultado já positivo de PCR e RT, nós identificamos uma baixa sensibilidade desses testes, o que não nos dava segurança para identificar se o paciente estava ou não contaminado. Então, nós não realizamos testes rápidos. A partir de uma metodologia que não é 100% segura, ou seja, que tem uma sensibilidade em torno de 40%, eu não recomendaria. Muito obrigada, Josué. São informações extremamente úteis e que com certeza vai tirar a dúvida de muita gente. Com toda essa pandemia, todo mundo teve que se adaptar a uma nova rotina. A maioria das pessoas hoje está trabalhando de casa. Por isso, nós preparamos dicas valiosas para que você continue trabalhando em home office e tenha o melhor desempenho possível. A Alice Pires, psicóloga da área de gestão de pessoas da Unimed Fortaleza, já está aqui para nos ajudar. Alice, seja muito bem-vinda. E aí, Alice, como é que a gente consegue manter a rotina normal nesse tempo? Então, Thalita, é uma questão de readaptação. Muitas pessoas já trabalhavam nesse modelo de home office, enquanto outras se viram tendo que se adaptar a essa rotina de maneira repentina. O importante é manter o foco e não se distanciar tanto da rotina que se tinha antes. E aproveitar o tempo que você usava com deslocamento para o trabalho para fazer novas atividades. O exercício, começar a preparação do almoço para não ficar tão preocupado com isso. Dormir mais um pouquinho. Estar sempre atento aos seus horários de produtividade, para que você acabe não se distraindo. Alice, a gente sabe que para quem tem filhos, o desafio é maior ainda. Explica para a gente como ocupar as crianças e ainda continuar trabalhando em casa. Pois é, Thalita, o desafio é bem maior. Agora você não gerencia só a sua agenda, mas a dos seus filhos também. É importante entender como vai funcionar a rotina de todo mundo dentro de casa. Crie um quadro com horários, com atividades lúdicas, atividades para aprendizado, brincadeiras. E aproveite essas atividades quando a criança fica um pouco mais concentrada para você também fazer o seu trabalho mais concentrado. Além disso, muitas escolas já voltaram às aulas na modalidade virtual. E aí é necessário que o pai acompanhe essa criança nesse momento. Então, quais atividades você consegue fazer nesse momento, enquanto você está vendo o seu filho estudando e trabalhando? É importante entender a agenda de todo mundo dentro de casa. Converse com seu parceiro, sua parceira, para que ele também ajude nessa. Dividir as atividades é fundamental. Explicar para a criança que aquele momento que o papai e a mamãe estão trabalhando é de muita importância. E que ele deve respeitar o espaço e o horário. Faça pausas. Brinque com seus filhos. Aproveite esse momento para se alongar, dar uma respirada do que está fazendo e aproveitar suas crianças. Perfeito, Alice. Então as palavras são equilíbrio e organização. Exatamente. Bom, agora é só colocar tudo em prática e fazer da rotina de home office a mais agradável e produtiva possível. O nosso informe de hoje acaba por aqui. A nossa interação está sendo super bacana. Por isso, eu quero te pedir para falar aqui nos comentários o que você gostaria de ver nos próximos programas. Não sai daqui sem marcar alguém nos comentários. Afinal, todo mundo precisa saber de informações tão importantes. Obrigada por nos acompanhar em mais um episódio. E você já sabe, fique em casa e pode confiar no nosso jeito de mede de cuidar. Um super abraço virtual e até a próxima quinta-feira. E você já sabe,